Bom dia galera, tudo bem com vocês? Nossa, você viu como vocês são importantes? Eu acordo e já venho falar com vocês, gente. Meu Deus do céu. Nossa, que preguicinha. E aí, como é que vocês estão, gente? Meu Deus do céu, eu acordei tarde hoje. Nossa, eu tô até... Acho que foi o Joaquim que tá pulando na porta. E aí, como é que vocês estão, gente? Nossa, hoje eu acordei morta de fome. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu tenho que ir no mercado pra mãe. Eu tenho uma reunião. Eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje. Tenho, acho que shorts pra gravar também do João. Nossa, o Deus. Mas enfim. Bora começar, né gente? Tem que tomar um banho. Hoje eu dormi aqui nesse quarto. Porque o Gabriel dormiu com a mãe ali no... Mãe? Oi, mãe. Que susto. Que que é você? Eu sou o piscineiro novo. Ah! Mas eu tô com uma churrasca, mas você não reconheceu. Ah, oi. Então, hoje eu venho de ser. Pra mim? Mas você acorda linda todo dia desse jeito. É, acordo. Pra mim isso aí? Eu vim fazer esse belo café da manhã pra pessoa mais especial. Ah, pra pessoa mais... Pode, pode botar aqui. Pode, pode botar aqui. Obrigada. Obrigada. Você pode me dar um abraço também? Eu vou tomar um banho, aí eu já desço lá embaixo. Só, eu vou descer ali. Eu vou... Já desço. Eu só vou tomar um banho rapidão. Eu tô com um pouco de pressa. Eu vou ficar lá, mas posso ficar no sofá e tá esperando? Não, é... Pode descer lá trabalhar. Pode, sim. Isso, que daí depois eu desço lá. Tá bom? Tá bom. Obrigada, obrigada. Tchau. Mano. Ele mexeu na nossa geladeira. Ele fez café da manhã pra mim e veio trazer aqui pro quarto. Joaquim? Tem, Joaquim? Gente, esse cara tá passando os limites, eu juro. Não, sério mesmo. Sério mesmo. Uma coisa é ser fã, outra coisa é... É passar dos limites. Tipo, vim aqui no meu quarto, eu tô de pijama, mexer na minha geladeira. Não é por nada, gente. Eu sei que a intenção dele pode ser a melhor, mas eu achei sem noção. Juro pra vocês. Eu fiquei... Os cachorros estão querendo entrar aqui. Vem, Ralf. Vem. Eu fiquei assustada, gente. Fiquei com medo. Eu tô ficando com medo desse cara. Juro pra vocês. Da outra vez ele tava com uma máscara. Agora ele não tá de máscara. Ele nem tá na piscina limpando. Ah, velho. Será que ele tá realmente esperando, gente? Meu Deus do céu, velho. Eu vou falar com a minha mãe, não dá mais. Eu vou ligar pro seu João, vou falar que não tem condição. Sério mesmo. Desculpa aí a todos os meus fãs. Eu amo os meus fãs e tal, mas tudo tem limite, gente. Tudo tem limite. Vou tomar um banho aqui agora, vou trocar de roupa e vou sair e resolver as minhas coisas. Mas eu vou ter que resolver isso, né, gente? Galera do céu. Esse cara não tá aqui, pra minha sorte. Eu achei que ia sair aqui fora e ele ia tá aqui. Graças a Deus que ele tava 12 mil livre. Cara, pirado, velho. Olha, pirado, pirado. Não tem condição de ficar aqui. Eu não encontrei minha mãe, eu acho que minha mãe foi pra academia. Eu ia falar com ela já, pra ela pegar e mandar esse cara embora, que eu não quero mais... Onde você vai? Oi! Alguém me dá um abraço? Hã? Meu abraço? Teu abraço. Eu fiquei esperando. Hã? Eu fiquei esperando o meu abraço. Ah, você ficou esperando o teu abraço? É? Ai, desculpa. Você vai me dar agora? Agora? Aham. Agora? Agora. Ah, tá. Ah, desculpa. É porque eu tinha esquecido. Desculpa, tá? Onde você vai? Onde que eu vou? Eu vou no mercado. Vou no mercado. Você não quer que eu vá junto? Não. Não, obrigada. Não, não, é tranquilo. Não, não precisa. Obrigada, de verdade mesmo, tá? Não, mas eu preciso ir junto. Você não tem como você ir sozinha. Não, não, não. Muito obrigada. Eu sempre ando sozinha, tá? Tranquilo, tá? Fica tranquilo. Não, mas eu preciso. Não, obrigada. Eu disse obrigada. Eu não quero mesmo, sabe? Obrigada. Eu acho melhor você ir fazer teu trabalho. De verdade. Mas não é perigoso? Viu? Eu vou pedir pra você ir fazer teu trabalho. Dá licença. Obrigada. Muito obrigada. Tá bom. Mamãe. Pra sem noção, ou é sem noção, ou é doido. Ela ficou ali parada ali. Olha ali, olha. Não tem condição, gente. Eu vou procurar minha mãe e vou falar com minha mãe. Não tem condição. Vocês estão vendo, né? Não é loucura da minha cabeça. Tô falando pra vocês. Eita, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Deus, que medo. Eu vou me embora que eu ganho muito mais. E aí, galera. Cheguei. Graças a Deus, cheguei aqui no mercado. Gente, não tem condição. Não tem condição. Sério, tá difícil a coisa lá em casa. Eu tô com medo de ficar lá. Mas tô indo aqui agora. E vou distrair minha cabeça. Não vou falar com a mãe agora. Eu tenho que ir no correio. É, tem que ir no correio. E no cartório também, depois de sair daqui. Mas enfim, vou comprar o que a mãe pediu aqui pra mim. E mais tarde, quando eu voltar pra casa, eu volto a falar com vocês. Galera, tentei ligar pra minha mãe agora. Porque ela tá na academia. Aí ela falou pra mim que eu tô exagerando. Que o menino é gente boa. Que é só porque o menino é fã. E não sei o quê. E brigou comigo. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários que eu vou ler depois. Vocês acham que eu tô exagerando mesmo? Vocês acham que é coisa da minha cabeça? Que eu tenho que parar com isso? Que eu tô exagerando? E gente, eu fico com medo dessas coisas, sabe? Sei lá. Mas vou pegar umas frutas aqui. Tem morango. Eu queria lixia. Ah, gente. Não vou ficar gravando e fazer compra. Vocês gostam disso? Não vou ficar gravando também e fazendo compra, né? Mas, enfim. É isso, galera. Mas também, tipo, vocês não fiquem assustados, tá, gente? Tipo, ai, não vou chegar e falar com a Paty que ela vai ficar comigo. Não é assim. Porque uma coisa é você tirar foto com a pessoa de boinha e tal. Outra coisa é você vir, tipo, ir no quarto da pessoa e tal, sabe? Enfim, gente. Eu, pra mim, isso já tá virando, tipo, meio psicopata já. Enfim. Vou pegar minhas frutas aqui e depois eu volto falar com vocês. Deixei a cestinha. Não tinha as frutas que eu queria. Tava feio. E outra coisa. Tá a fila quilométrica. As pessoas tão vindo comprar as coisas pro Natal. Então, eu vou deixar. Eu desci até a cestinha ali. Não vou comprar nada, não. Agora é da fuga, né? Eu fingi que nem tava fazendo nada aqui no mercado. Então, agora bora. Oi, galera. Não comprei nada no mercado. Parei numa loja, peguei um creme pra mim e agora tô indo, gente. Enfim, resolver minhas coisas. Bom, eu sabia que eu sou sempre meio paranoica com estacionamento. Eu acho que é porque a gente sempre vê coisa de filme, né? Ai, galera. Mas, enfim. Tô indo agora. Não sei se eu passei em casa a almoçar primeiro, que já é quase uma hora agora. Ou se eu vou... Sei lá. Enfim. Tô indo, gente. Quando eu chegar em casa, eu falo com vocês. Porque eu vou falar com a minha mãe sobre aquelas coisas. Mãe, cadê você? Eu preciso falar com você. Mãe? Ô, mãe? Mãe? Oi, mãe. Eu queria falar com você do... Oi, Paty. Já voltou? Oi. Muito bem? Oi, vai tudo bem. Paty, eu tava conversando aqui com ele. E ele é muito, gente. Boa, Paty. Muito querido, ele. Um rapaz esforçado pra caramba. Vem, Joaquim. Vem, desce. Desce da mesa. Desce. Outra coisa. Coitadinho. Viu eu me falar que ele tava hospedado no Arminbi? É, é verdade. E daí, venceu. Agora ele vai ter que sair do Arminbi. E tem mais planta com o gosto também. Nossa, que pena. Vai ter que parar de trabalhar, então? Não, de jeito nenhum. Eu quero que ele venha todo dia. Não, não precisa. Aí, sabe o que? Tô pensando aqui. É, ele falou que não precisa, mãe. Ele vai... É, eu vou ter que... Não. Eu não sei, Brad, que eu vou agora. É, ele não sabe pra onde ele vai, mãe. Não, sempre me preocupa com isso, de jeito nenhum. Eu tenho aquele quarto, né, tá? Isso, você pode ficar naquele quartinho lá. Sério? O que você acha? Ah, pode ser. Olha aí, ó. Pronto. Porque aí, você pode me ajudar com muitas coisas. Aqui, no caso, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Mãe, deixa eu te... Me ajuda com a assina, me ajuda um pouquinho. Tá, eu me ajuda ali. Se você precisar, eu vou estar te ajudando. Mãe, deixa eu te falar... Deixa eu te falar só uma coisa aqui, que aconteceu lá no mercado. Rapidão. Vamos ali, que eu quero falar um negócio. E aí... Mãe, mãe, é urgente. Mãe, isso. É urgente, mãe. Rapidão, tá? Fica à vontade. Pai, já. Pai, já. Pai, já. Pai, já. Pode pegar. O que que aconteceu? Senta aqui. Senta aqui. Pelo amor de Deus, o que que é essa história de você chamar o cara pra morar aqui? Você tá ficando doida? Patrícia, o menino, olha, mó gente boa. Mãe, ji. Mãe, era trabalhador. Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Mãe, tem o sonho de fazer uma faculdade. É, tem o sonho. Mãe, ele é estranho. Ele é estranho. Patrícia, estranha você. Deixa eu te falar. Estranha você. Deixa eu te falar. Hoje de manhã, eu tava bem maravilhosa dormindo no meu quarto, quietinha. Quando eu botei na porta, achei que era você. Eu abri a porta, adivinha quem que tava com uma bandeja de café da manhã no meu quarto? Ele entrou no meu quarto. Eu fui levar café da manhã. Veja como ele é prestatinho. Mãe, pelo amor de Deus, mãe. Eu tô achando esse cara muito estranho, mãe. Pati, ele tá tentando conquistar a gente porque ele quer ficar trabalhando. Ele precisa, Patrícia, o menino sozinho. Mãe, você não tá entendendo. Eu tô sentindo uma coisa... Não tô sentindo uma coisa boa nele, mãe. Ai, Patrícia, sempre você faz a mesma coisa. Mãe, escuta o que eu tô te falando. Você tem que parar e aprender a confiar nas pessoas. Mãe, eu tô sentindo uma coisa ruim nele. Eu tô achando ele muito, assim, em cima demais. Perguntando pra mim toda hora onde é que eu tô indo. Perguntando pra mim o que eu tô fazendo. Indo na porta do meu quarto. Eu não tô gostando disso, mãe. Eu não tô gostando disso. Tá, você quer ajudar o cara? Beleza, também não vou dar uma de louca de falar que você não vai ajudar o cara. Mas conversa pra ele, por favor, pelo menos, pra ele ir na porta do meu quarto. Tá, eu vou conversar com ele. Você sabe, isso não é certo. Eu acho que ele tá tentando, assim, ganhar nossa confiança. Tá tentando, sabe, chamar atenção pra trabalhar. Porque ele gosta de... Outra coisa, eu disse que ele é muito fã, né? Então, é isso que ele tá tentando fazer. E o seu João, que até agora não apareceu? Vamos fazer assim. E o piscineiro, ele te deu... Ele falou com você alguma coisa? Não, mas eu... Não sei. Vamos fazer assim. Eu converso com ele, pra ele diminuir. Pra ele não ficar tanto no teu pé. Tá bom? Tá bom, mãe. Tá bom. Pode ir lá, então. Você tem certeza que você vai colocar o menino em cima? Sim, sim. Qual o quarto? Você vai pôr ele lá atrás? É, meu quarto lá atrás. A gente arruma as coisas pra ele lá atrás. E ele fica... É bom que ele fica me ajudando em tudo que eu precisar. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Você vai levar ele lá atrás? Tá. Ai, galera. O que eu vou fazer? Eu não sei se eu tô certo para o amor ou não. Também fiquei com dó, né? Com a situação dele. Não tem onde ficar. Mas eu acho que a minha mãe tá confiando demais. Eu não sei. Alguma coisa tá me dizendo. Não sei por quê. Não é que lindo. Não tá me cheirando bem, isso não. Enfim. Eu vou lá mostrar o quarto junto com ele. Tá aqui, mãe, que ele vai ficar? Sim, sim. Tá, mas o pessoal... Você sabe que o pessoal, eles vêm aqui e ficam aqui. Às vezes. Aí a gente pode fazer assim. Por enquanto, até eu conseguir uma cama, a gente coloca um colchãozinho. Uma cama, mas por enquanto tem... Não, não. O sofá é desconfortável. A gente coloca o colchão, aí até eu conseguir a cama. Aí a gente consegue um guarda-roupa também. Bom, se a senhora é que é assim, eu vou... Sim, sim. Aí a partir de amanhã você já pode vir. É, a partir de amanhã. Aí você me ajuda em tudo. Tem o meu quintal, eu tenho o meu jardineiro que vem em casa. Só que ele vem só uma vez por mês. Então eu quero deixar mais lindo. É, e dar uma crescida. Pode deixar com a gente dar um jeito. Exatamente. Aí você organiza, cuida tudo. Eu sei que você vai cuidar, porque você tem jeito de ser um rapaz muito trabalhador. É verdade. E ele vai ficar aí cuidando tudo pra nós. Mas sabe qual é o melhor mesmo, dona Lúcia? É que eu vou estar mais perto da Paty agora cuidando dela. É, e a senhora também. É, 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 é muito bom ter você aqui com a gente. Amor, é muito bom, muito bom. Mas eu acho que não vai precisar cama não, porque ele vai ficar pouco tempo, né? Você já vai procurar uma coisa pra você, né? Quanto tempo você precisa? É, é uma semana, assim, mais ou menos, né, mãe? Então, eu sei se eu não me ensino mais uns dois meses, assim. Dois meses? Ah, perfeito. Uns dois meses tá ótimo. Pode ser? Dois meses acho que é muito tempo, né, mãe? Aqui, Patrícia, o que que tem? Aqui tem um monte de espaço. Deixa o menino, fica aí. É, fica aí. O menino está bem pertinho de mim. É. Ô, mãe. Dois meses é muito tempo. Mas é isso. Você... Pode ficar aqui? Pode. Pode assistir, fica à vontade, tá? Obrigada. Ai, que bom. Esse cara é estranho. Esse cara é estranho. Você tá recolhendo alguém aqui pra casa que você nem sabe. Você nem falou. Não, não. Deixa pra ver se... Tati, ele vai estar cuidando de tudo. E pra nós, eu tô precisando de uma pessoa, assim, pra cuidar das coisas. Vai ser perfeito. Não, mas é incrível. Meu Deus do céu. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Obrigado.